A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O fervilhar de recordações me levou ao bulício da estação onde tantas vezes fui apanhar o vagão de passageiros da segunda classe para Porto Alegre, acomodado nos bancos de ripa de madeira. Decido continuar a pé pelo meio da rua deserta, saltitando de um paralelepípedo a outro, riscando a amarelinha no traço invisível da ponta dos meus sapatos. As ruas da Vila Belga são como páginas datadas. Foram escritas em 1900 e pouco e ficaram. Ainda que parte das casas esteja exausta de abandono, os moradores de hoje são como guardiões do código genético da nossa urbanidade. Cada homem é todos os outros. E ao ver um ferrinho aposentado tomando chimarrão numa cadeira de campanha aberta na calçada, enxergo nele o bisavô que não conheci, meu bisnono imigrante que ajudou a abrir a muque, a estrada de ferro até a fronteira. Espio, enxerido, por entre os janelões das casas geminadas, as panelas fumegando nas cozinhas ao fundo. O cheiro de carne de forno, feijão e mandioca me acaricia as narinas. Uma senhora de vestido xadrez varre o quintal com uma vassoura de piaçava. Dou boa tarde, busco conversa e ela me conta da época em que trabalhava na fábrica de bolachas que havia aqui. O ocaso da aviação férrea levou junto muito mais. A vila belga fazia de pão a sabão. Quando um ideal morre, a gente tem de ter uma crença onde se refugiar, ela me diz. E se a ferrovia morreu, temos as histórias que ficaram e que ainda serão contadas. E não há nenhuma ponta de amargura no vaticínio dela. Ao contrário, abre um sorriso ao lembrar que domingo tem o bric e que a moçada, circulando pelas bancas de artesanato, entre essas casas velhas, é a própria energia vital da cidade. Uma vizinha abre o janelão, tipo guilhotina, de correr na vertical e um gato se empolera no parapeito. A vila belga está infestada de bichanos lagarteando feito bibelôs nas tardes luminosas da primavera. Sinto cheiro de café. Escuto um acorde de cordiona, um vanerão imemorial que vem de dentro de uma das casas. Sigo o rastilho da melodia para saber de que rádio de pilha viria aquela música tão antiga, tão familiar, tão remotamente amiga. Imagino o som emanando de um rádio de galena de filme de época. Mas ao topar com o ouvinte, esparramado no sofá da sala que dá para a rua, vejo um adolescente de cabelo azul, sobrancelhas raspadas e piercing atravessado no nariz. Estava com o celular na mão, ouvindo o vanerão pelo Spotify numa casa de 100 anos. A Vila Belga é hoje. A Vila Belga é hoje.